...médicos e uma gestante durante um procedimento. Hoje, militantes dos direitos das mulheres fizeram uma manifestação em favor da gestante e da legalização do aborto em frente à delegacia de Copacabana. Vive a casa nova de novo, novamente a semente vive com o Paulo Jefferson, aqui. Os cartazes representam as lápides de mulheres que morreram recentemente no Rio de Janeiro, vítimas de um aborto mal sucedido. Os cabides são uma referência aos métodos mais rudimentares utilizados por essas mulheres para abortar. As velas, a eterna luta diante desta triste realidade. Vem também de uma luta das mulheres. A legalização do aborto garantida pelo SUS, com a possibilidade de ter filhos depois, de poder viver a vida dela normalmente, elas acabam recorrendo a situações que ou, em muitos casos, elas acabam morrendo, ou elas acabam continuadas, pagando altos valores nos clínicos de aborto. A manifestação reuniu diversos grupos que militam a favor da descriminalização do aborto. As ativistas se reuniram em frente à delegacia de Copacabana, para onde uma gestante foi levada, depois de ser presa em flagrante, na última terça-feira. Este vídeo mostra a clínica clandestina em que a gestante e os médicos Antônio José Farias de Andrade e Juvenal Siqueira Azevedo Filho estavam. Todos foram presos. Os dois médicos vão responder pelo crime de aborto com consentimento, com pena de até quatro anos de prisão. A gestante foi indiciada pelo crime de aborto, com pena máxima de três anos. Segundo o movimento Finadas do Aborto, existe uma estimativa de que 850 mil mulheres façam aborto no Brasil por ano. Pior, a cada dois dias, uma mulher morre vítima de aborto inseguro. O aborto é a quinta causa, entre a quarta e a quinta causa de mortalidade materna no Brasil. Em alguns locais, como por exemplo na Bahia, em Salvador, é a primeira causa. É uma questão de saúde pública. Muitas mulheres fazem aborto clandestinamente porque ele é criminalizado e sofrem as consequências disso. Então, criminalizar não adianta porque não reprime o ato e, pelo contrário, também não resolve a questão de saúde pública. Casos como o de Jandira Madalena do Santos Cruz, que saiu de casa para fazer um aborto em uma clínica clandestina e desapareceu. Um mês depois, o corpo dela foi encontrado carbonizado dentro de um carro em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Ela aporta uma questão.